E você emprega, inclusive, uma transexual também. Uma trans que, infelizmente, não está aqui hoje, mas ela está comigo há nove anos. Uma trans que é o nome dela? Betina. A Betina. Quando ela começou comigo, ela ainda não tinha se transformado. Então, eu passei por todo o processo. Ela era gay. De transição. E aí foi virando e hoje é uma maravilhosa. Então, é interessante você falar isso, porque eu já escutei casos e já vi casos de meninas trans que também estavam no trabalho e fazendo a questão da transição. E o patrão não quis, nem a patroa quis e colocou para fora e não queria que trabalhasse lá. A gente, até hoje, tem muitos casos de pessoas, já teve clientes que, quando ela chegou, simplesmente levantou e foi embora. O meu sentimento, como eu sou nordestina, não sei se você também é assim, muito explosiva. Então, a minha vontade é já tirar o sapato e dar na cara. Tipo aquele sentimento de mãe, né? Exatamente. E aí, você não falou nada para a cliente ou não deu tempo? Não deu tempo. E, assim, às vezes tem coisa que acontece que você, depois, só fica sabendo, sabe? Ah, a pessoa... Mas é muito complicado. É muito triste, né? É, infelizmente. E você sente isso? E qual foi a reação dela, por exemplo, na hora? Eu... Hoje em dia, ela consegue lidar super bem com isso, assim. Não afeta muito mais ela. Acho que ela já conseguiu trabalhar bem isso. Mas, assim, você vê que lá no fundo a pessoa... Fica magoada. Fica magoada, né? É porque eu sempre falo que o problema não está na gente, o problema está no outro, né? Porque o que é... A verdade tem que ser dita, né? Ninguém precisa aceitar a gente de nada, né? Eu não preciso da aceitação do outro para poder provar a minha existência no mundo. Então, eu acho que o mais importante é respeitar. Se a gente está respeitando, né? O nosso colega de trabalho ou qualquer outra pessoa, está tudo bem, está tudo certo.